Então vamos lá, vamos copiar aqui a linguagem, deixa eu procurar aqui, 6.31 está aqui. Escreva um metro que recebe dois números reais A e B e retorna a soma de todos os números primos existentes entre os dois. Então assim, uau hein? Primeiro, nós temos que saber o que é um número primo. O que é um número primo? Como é que se acha um número primo? Essa é a primeira coisa, tem que entender esse conceito. Outro conceito, eu tenho que receber dois números reais A e B e retornar a soma de todos os números que são primos entre esses dois. Eu acho que vamos diminuir aí a complexidade da questão fazendo essa primeira parte que eu acho que é mais fácil, que é o quê? Vamos fazer uma questão pedindo os dois números A e B e aí a gente vai só imprimir na tela os números entre A e B. Depois, o que nós vamos ter que incluir aí dentro é que ao invés de só imprimir o número na tela ou somar, vamos imprimir e fazer a soma deles todos. Mas vamos incluir um if aí só para perguntar se esse número é primo. Se esse número é primo, vai somar? Se não for, não soma. E aí está resolvida a questão. Aí a dificuldade vai ter que saber se aquele número é primo ou não, o código para fazer isso. Mas vamos fazer, vamos dividir a questão nessas duas partes. Então primeiro, vamos receber os números reais A e B, vamos fazer a soma entre todos os números A e B e exibir na tela. Depois o que nós vamos ter que fazer é um if aí dentro na hora de somar, vamos fazer um if para perguntar se aquele número que está sendo somado é primo ou não. Se for primo, soma, se não, não. Legal? Então vamos lá. Primeiro, vamos só pedir para ele digitar aqui A. Vamos colocar aqui em for, informe, início e fim. Vamos usar um putz, que a gente nunca usa o putz. Ó, informe, início e fim. Aí printf, início, que é o A. Daí vai ter um, já vou colocar um printf aqui, ó. Fim, que é o B. Certo? Opa! Agora vamos fazer o que aqui, pessoal? Ó, o Yuri já colocou aqui, né, ó. Número primo é um número que só é divisível por um e por ele mesmo, é exatamente isso que nós vamos usar aqui, cara. Boa, Yuri, obrigado por ter colocado a informação aí. Então vamos fazer aqui, ó. Float A, B e a soma. Soma igual a zero por enquanto. Tá certo? ScanF. PercentF e comercial A. Vou copiar essa linha porque é o mesmo scanF que vai ser printf. F porque é float, né? E aqui o e comercial B. Tá bom? Tá aí o códigozinho para capturar A e B. Agora nós vamos fazer assim. For int igual a A. Veja. For int. Criei o i ali na hora. Fiz, ele recebeu o valor de A. Agora, enquanto esse i for menor que o B, só menor, né? Porque o número é entre, incluindo o A e o B. Ó, retorna só entre todos os números primos. Entre esses dois. Se é entre esses dois, eu quero entre A e B. Então eu não quero o A nem o B. Eu só quero o número depois do A. Então eu vou colocar aqui A mais 1, que é o número depois do A. E aqui até menor que B. O B não vai entrar na conta. Vai ser só até o B. E aí eu vou colocar i mais mais. Certo? Aqui ele vai reclamar porque o for aqui eu fiz que é inteiro. E eu estou tentando atribuir o A, que é um float, para ele. Veja. Só que ele está pedindo para receber dois números reais. Então reais é float, float ou double, né? Double tem a precisão um pouco maior que o float, mas é número real também, é ponto flutuante. Então aqui ele vai reclamar que vai ter uma perda de valor. Na verdade, se o A for 2.2, por exemplo, só vai 2. Nesse caso, 2 mais 1, né? Vai virar 2.2 mais 1, vai dar 3.2 e só vai o 3 para o i. Se for 2.7, ele não vai arredondar para cima. 2.7 aqui mais 1, vai dar 3.7 e só vai o 3 para o i. É bom vocês saberem disso. Agora aqui eu vou dar um printf só para ver se ele está funcionando bem. Percenti, nesse caso, porque agora o i que eu estou imprimindo, ele é i barra n. O i é um inteiro. Então, por enquanto, criei as variáveis. Capturei A e B, início e fim. Mandei exibir os números entre eles. Então, início A, vamos supor que seja 3. Fim B, que é 7. Então ele vai ter que imprimir agora o 4, 5 e o 6. Está certo? 4, 5 e 6. Está funcionando perfeitamente. Agora, já vou aproveitar para fazer a soma. Soma é igual a própria soma mais o i, nesse caso aí. Seria a mesma coisa que usar aquele comando soma mais recebe i. Ok? E agora, ao final aqui, eu vou imprimir, soma, a própria variável soma. Legal? Só tenho que colocar aqui o percenti.2f, nesse caso aqui. Imprimei com duas casas, depois da vírgula, soma é um float. Nem precisaria ser float, porque vai dar sempre números inteiros, mas tudo bem. Ele pediu lá para ser número real, vamos colocar. Então, 3 e 7, 4, 5 e 6, a soma é 15. Ora, 4 mais 5 mais 6, a soma é 15. Está certo? Sim, né? 4 mais 5, 9, mais 6, 15. Então, lembrando que isso aqui pode ser soma recebe soma mais i. Vou colocar aqui igual, igual, soma recebe soma mais i. Vou deixar aqui o comentário só para facilitar quem ainda está com dúvida sobre se o operador mais recebe. Bom, vamos lá. O que eu vou fazer agora aqui? Aqui, imprimir aqui eu não preciso, né? Posso até colocar aqui, né? Depois, imprimir também na hora de somar, mas o ponto é, eu vou ter que colocar agora um if aqui. If i é primo, eu vou fazer isso aqui. Vou somar e vou exibir na tela. Essa é a lógica que eu tenho que usar. Sacaram? Se ele não for primo, eu não vou fazer. Se for primo, eu somo. Se não for, eu não faço nada. Eu simplesmente pulo para o próximo. Então, o for vai rodar durante todos os números nesse intervalo. Os que forem primos, vai somar e vai exibir na tela. Os que não forem, não vai fazer nada. O problema agora é como descobrir se é primo. Seria legal ter uma função assim, uma função é primo que retorna verdadeiro ou falso se o número é primo ou não. Isso aí, no próximo capítulo, que é o capítulo 7, nós vamos aprender a fazer esse tipo de função. Aqui, no capítulo 7, a gente vai aprender a programar nossas próprias funções. Meu Deus, é muita questão no capítulo 6, né? Ah, esse professor trabalha. Esse capítulo 7, funções. Vamos aprender a programar as próprias funções. Aí nós vamos poder fazer essa função é primo. Vai ficar mais fácil de refazer essa questão depois. Mas, por enquanto, dá para fazer também numa boa. O que nós vamos fazer agora é o seguinte. Nós temos que fazer esse cálculo para fazer o que o Yuri colocou aí. Yuri também colocou um comentário aqui. Por que a soma recebe zero e os outros não? Yuri, boa pergunta, tá? A e B, como primeira coisa logo depois aqui, eu vou fazer o scanf. Eu vou colocar valores válidos dentro deles, tá? Soma, eu não vou fazer um scanf para soma. Então, eu tenho que colocar que ela recebe zero, porque quando eu usar a soma aqui, eu vou fazer a soma recebe a própria soma mais i. Se não tiver zero dentro da soma no início, ele vai ter um lixo. Um lixo é um número qualquer negativo ou positivo. E aí eu vou estar somando sempre baseado num primeiro valor, que é um lixo de memória. E aí ele vai dar um valor aleatório todas as vezes. Se eu tirar aqui e fizer isso aqui, agora aqui eu vou ter que... Se eu tirar, se eu tirar o soma recebe zero e rodar aqui, 4 e 7, olha o valor da soma aqui, ficou piradaço. Piradaço o valor da soma aqui por conta disso, pegou um lixo da memória. Então, eu tenho que inicializar a variável sempre antes de usar. A e B eu vou inicializar via scanf. Como soma eu não inicializo, eu tenho que atribuir zero para ela, tá bom? Bom, continuando aqui. Como é que eu faço para saber se é prima ou não? O Yuri já colocou nos comentários. Números primos são números que só são divisíveis por um e por eles mesmos. Então, meus amigos, essa função é prima, nós vamos fazer a unha aqui. Como é que vai ser essa função? Vou deixar isso aqui para baixo. Aqui eu vou ter que fazer assim, fazer loop, fazer laço de repetição, indo de 2 até n-1, o número menos 1. Ou seja, vou ter que fazer uma outra forma. Agora eu vou fazer uma outra... Vou usar J aqui, né? I é... J vem depois do I, aí I e J, né? Enfim, vou usar... Tenho que usar uma outra variável. J vai receber 2. Enquanto J for menor que o número... O número é qual aí? O número é o I. O I é o número que eu estou testando, percebem? Nesse caso aqui, de 4 até 7, os intervalos é 5 e 6. Então, o I vai ser 5 na primeira rodada aqui. Tá certo? O I vai ser 5. E depois, na segunda rodada desse for aqui, o I vai ser 6. Ok? Então, nessa primeira rodada, eu quero saber se o I é primo. O que eu vou fazer? Eu estou fazendo esse for, onde tem uma outra variável, que é o J, que vai ir de 2. 1 eu não preciso testar, tá? Porque 1 sempre, né? Qualquer número é divisível por 1. Mas eu vou testar a partir de 2 até, nesse caso, que é o 5. Eu vou até o 4. O J tem que ser menor que o I. Então, se o I é 5, nessa primeira rodada, nesse exemplo aqui, eu vou ir J de 2 até menor que 5, ou seja, até 4. De 2 até 4. Ele vai rodar esse for valendo o J, valendo 2, J valendo 3 e J valendo 4. E eu vou usar o J para dividir o número e ver se o resto é 0 ou não. Então, olha só o que eu vou fazer aqui. Colocar J mais mais. Olha só. Eu vou criar uma variável temporária aqui, que é um resto temporário que é igual a 0. Temporário que é igual a 0. Certo? Ou, na verdade, não. Eu não vou usar resto. Eu vou usar uma flag. Flag é uma bandeira, né? Em inglês. Flag é o quê? É 1 ou é 0. Eu vou colocar ela aqui. Eu vou dizer que esse flag é falso. Por enquanto, é 0. Aí, essa flag eu vou usar para fazer o seguinte. Olha que lógica legal que a gente vai usar aqui. Eu vou fazer assim. C, o número, que é o I, o número pelo qual eu estou passando. Nesse caso, pensem nesse conceito aqui, que é o 5, nesse exemplo aqui. Vai começar com o I valendo 5. O I é, o A é 4, então o I aqui começa valendo 4 mais 1, 5. Então, o I que é 5, se o 5, o resto da divisão por J é igual a 0, o que isso significa, pessoal? Veja, se o I que é o 5 aqui, divisível pelo 2, primeiro, o J vai valer 2 inicialmente. Se ele for igual a 0, quer dizer o quê? Que ele é divisível por 2. Se ele é divisível por 2, eu já sei que ele não é primo, certo? Porque eu vou ter que fazer, dividir por 2, por 3 e por 4, é o número 5 que eu estou testando. O J, o I é o 5 aí que eu estou testando. O 5 eu tenho que ver se ele é divisível por 2, por 3 e por 4. Se ele não for divisível por 4 nenhuma vez, nem por 3, nem por 2, quer dizer, se eu pedir a divisão dele por todos esses números e der 0 todas as vezes, ou pelo menos uma vez der 0, quer dizer que ele é divisível por aquele número. Então, nesse caso aqui, nesse caso vai ser isso aqui, o I vai ser 5 na primeira rodada, o J vai ser 2. 5, o resto da divisão por 2 é 0? Não é, não é, não é, não é. Então, ele não executa o que está aqui, certo? Não executa o que está aqui, certo? Não executa. Porém, se alguma vez aqui, se entrar pelo menos uma vez dentro desse if, quer dizer que é divisível pelo número J. Então, não é número primo, certo? Não é número primo. Esse é o comentário que eu estou fazendo aqui, é um comentário de uma linha só, por isso que está grandão assim. Então, olha o que eu vou fazer aqui. Esse aqui é o I, esse aqui é o J. E aí, a lógica que eu vou fazer é a seguinte. Aqui é a flag, que eu vou colocar aqui que flag vai receber 0, é falso. Então, olha só. Flag é uma bandeirinha, ou é 0 ou 1. E aí, eu vou usar o seguinte, eu vou inicializar flag sempre como 1. Eu vou usar a seguinte lógica aqui, para facilitar. Eu entro dentro desse laço, desse for interno aqui, com a flag levantada. Levantada quer dizer que é primo. Se vocês quiserem mudar essa flag para, sei lá, é primo, a variável é primo, eu vou dizer que sim, eu vou dar um voto de confiança. É primo. Vou começar valendo 1. E aí, eu vou fazer, no caso aqui, que é o número 5, de 4 a 7 começa como 5. Esse I vai valer 5 aqui durante todo esse for interno. E aí, eu vou começar. Vou pegar o 5 e vou dividir por 2. Se ele for divisível por 2, se o resto da divisão por 2 dá 0, ele é divisível por 2. Então, eu já vou dizer que ele não é primo. Quer dizer, se já foi divisível por 2, ele já não é primo. Agora, se ele não for divisível por 2, não vai entrar aqui na flag 0. Não vai receber 0 a flag. Vai rodar de novo, o J vai valer 3. Se não for divisível por 3 e o 5 não é, ele não vai entrar no flag e recebe 0. Vai rodar de novo e vai tentar dividir por 4. Se 5, o resto da divisão por 4 não for 0 e não é, 5, o resto da divisão por 4 vai dar 1 também, o resto vai ser 1. Não vai entrar aqui no flag 0. Ou seja, 5 é número primo. 5 é número primo e aí ele não vai executar isso aqui nenhuma vez. E ao terminar aqui esse if, esse for aqui, ao terminar esse for, o flag, como não entrou nenhuma vez aqui, o flag vai permanecer valendo 1. Percebe? Então, eu começo achando que ele é primo e vou tentar dividir por todos os números do intervalo entre 2 e ele mesmo. Se alguma vez foi divisível, se alguma vez o resto da divisão daquele número for 0, quer dizer que ele já não é primo. Mas se passar por todos, como é o caso do 5, 5 é dividido por 2, o resto é 3, o resto é 1. 5 dividido por 3, o resto é 2. 5 dividido por 4, o resto é 1. Não foi divisível, o resto nunca foi 0. Ou seja, ele nunca foi divisível por nenhum número do intervalo entre 2 e ele mesmo. 5, divisível por 2, 3 e 4, nunca deu o resto 0. Então, o 5 é primo. Nunca entrou aqui no flag recebendo 0. Essa é a lógica que eu vou usar. E esse código garante que o primo, ou que garante que o número é ou não é primo. Se entrar aqui pelo menos uma vez, ele não é primo. Se não entrar nenhuma vez, é porque ele é primo. Quer dizer que ele não é divisível por nenhum número que foi testado dentro desse for aqui. Sacaram? Esse é o grande lance. Por isso que é questão difícil, cara. Para entender isso aqui não é fácil. Pelo menos eu que sou normal, não sou super dotado nem nada. Cara, primeira vez para entender isso aqui não é fácil, cara. É lógica matemática. Mas depois que você entende, vai embora. Certo? Então, agora aqui. Passou por aqui. Se passou pelo for acima e... flag continua valendo 1, então o número testado é primo. E aí eu vou fazer o meu if aqui. Lembra do if que eu tinha aqui? Vou fazer aqui. If flag igual a 1. E quando eu tenho flag igual a 1, assim, pessoal. Vou fazer o if aqui. flag igual a 1, eu posso simplesmente fazer if flag, porque ele vai testar se aquilo ali é verdadeiro ou falso. Se flag igual a 1 é verdadeiro, se for 0 é falso. Eu vou até colocar aqui, igual a if flag igual a 1. Igual o if flag igual a 1. Abre chaves aí no caso. Então, if flag igual a 1 ou só if flag vai funcionar igual. Por quê? Porque ele vai ver se flag é verdadeiro. Como é 1, é considerado verdadeiro. Se for 0, se for 0 aqui, ele é considerado falso, não vai executar o if. Aí tu pode imprimir, vou até imprimir aqui, percentil. O número, né, é primo barra n e vai somar. No final ele vai colocar a soma total. Certo? Legal, hein? Legal, legal, legal. Isso aqui resolve o problema, senhores. Olha que bacana isso aqui. Então, vou voltar, vou reduzir um pouco a fonte aqui para ficar mais espaço na tela para entender. Então, olha só como é que ficou. Descrição da questão aqui. Começou, peguei os números do intervalo de A a B. Capturei, vi scanf os intervalos. Esse for vai rodar nos intervalos entre A e B. Exclui o A, exclui o B. Portanto, começa no número depois do A e vai até o número antes do B. Certo? Até o número antes do B. Dentro desse intervalo de números, eu quero somar os primos. Então, eu vou criar aquela estrutura de flag aqui. Faço um outro for para testar esse número pelo qual eu estou passando, que é o número i, na variável i. Eu vou dividir ele por todos os números j, que vão ser os números do intervalo entre 2, inclusive 2, até o i menos 1. Por isso que o j está menor que i, não está menor ou igual aí. Até o i menos 1. Certo? Que é o j menor que i aqui. Então, no caso do 5 aqui, vai dividir por 2, 3 e 4. Se nenhuma vez ele foi divisível, se nenhuma vez o resto da divisão, isso aqui é resto da divisão. Coloca aqui, o percent é o resto da divisão inteira. Se nenhuma vez o resto da divisão for 0, quer dizer que ele é primo. Então, ele não entra nenhuma vez aqui e sai com o flag valendo 1, então ele é primo. Se entrar pelo menos uma vez aqui, o flag vai valer 0. E aí, ele não vai entrar aqui, não vai somar, não vai exibir na tela que é primo. Aí, ele vai terminar aqui, vai cair aqui, volta. Volta o for aqui. Veja aqui, quando acabar aqui essa parte, o for aqui, esse bloco aqui, ele vai voltar para o for. O i vai valer um número a mais. Vai valer i++, ou seja, o i que era 5 virou 6. Aí, vai entrar aqui com o 6, vai criar novamente a flag, porque a variável flag é criada, toda a rodada desse for é criada uma flag nova. Nesse caso, ela é destruída e criada de novo, valendo 1 novamente. Aí, ela vai vir aqui, vai testar se o número é 6, vai testar de 2 até 5. Então, vai testar 6 dividido por 2, dividido por 3, dividido por 4 e dividido por 5. Se em alguma divisão der 0, vai entrar aqui. Então, no caso do 6, quando testar 6 dividido por 2, já vai dar que 6, o resto da divisão por 2 é 0. Então, ele vai entrar aqui já de primeira e vai imprimir 0 aqui. Certo? É interessante observar que, do jeito que está aqui, veja, 6 dividido por 2, ele já é, já sei que ele não é primo. Por quê? Porque dividido por 2 já vai dar resto 0, então já vai entrar aqui. Mas, se eu deixar do jeito que está, mesmo a divisão por 2 entrando, ele ainda assim vai voltar e vai dividir por 3. Vai entrar de novo, porque 6 dividido por 3, o resto é 0. Depois, ele vai entrar e dividir por 4. Vai entrar de novo. Depois, vai entrar e vai dividir por 5. Aliás, por 4 não vai entrar e por 5 também não. Mas, ele vai rodar aqui mais 2, 3 vezes em vão. Por isso que aqui eu posso colocar o break, porque se ele entrou aqui a primeira vez que ele entrou, ele já atribuiu o flag que é 0 e já pode dar o break. Esse break aqui, como tem dois fors, esse break vai quebrar apenas o primeiro for, ou seja, o for mais próximo, que é esse aqui. Ou seja, entrou aqui, eu já sei que ele não é mais primo, no caso do 6. Quando 6 for dividido por 2 aqui, ele já vai entrar aqui, já vou, a flag já virou 0, eu sei que ele não é mais primo. E aí, ele vai dar o break e já vai sair. Então, eu economizo o processamento. A gente vai ver que para intervalos grandes, dá uma diferença de tempo incrível isso aqui, colocar ou não o break, certo? Então, eu vou deixar aqui sem o break para ver e depois a gente coloca o break para melhorar a performance. Aí, ele sai daqui e se flag for 1, quer dizer que ele é primo. Se não, quer dizer que não é. E o código está prontinho. No final, ele só mostra, exibe a soma aqui. Ao sair desse fora aqui, ele exibe a soma. Vamos rodar então? Olha só. Rodei. 4 até 7. De 4 a 7, ele vai ter o 5, que é primo, o 6, que não é primo, e aí ele para. Então, a soma é só 5. Vamos rodar. Agora, eu quero ir de 0 até 10. 1 é primo, porque o 1 é divisível só por 1 e por ele mesmo, ou seja, é primo. 2 é primo, dividido por 1 e por ele mesmo. 3 é primo, 5 é primo, 7 é primo. Soma disso tudo, 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 5, 11, mais 7, 18. Está somando direitinho. Legal? Agora, vamos fazer aqui de 1 até 100. Está aí, todos os primos. Soma da 1.060. Legal? Está aí os primos, todos os números que são primos. Pode conferir. Agora, eu quero ir de 1 até 1.000. Olha, 76.000. Somou todos. Todos esses são primos. Agora, eu quero ir de 1 até 10.000. Aqui já vai começar a pesar. Olha aí. Legal? Deu esse valor todo aqui. Bacana? Legal, né? Agora, quer ver que massa? Agora, vamos fazer o seguinte. Só para evitar dele, para a gente ver o tempo, para evitar de ele imprimir, porque a impressão na tela aqui, ele fica, ele gasta um tempinho. Então, vamos tirar esse printf aqui. Vamos deixar só rodar. Olha o tempo que leva para processar. 1.000. Agora, 100.000. Tá? Olha. Olha, já começou a demorar para processar, cara. De 1 a 100.000 não é bem assim. Já começou a complicar. Já demorou demais. Vamos fazer aqui de 1 a 10.000. 1 a 10.000 foi rapidinho. Olha. Vamos colocar aqui de 1 a 20.000. Não, 200.000 não. 1 a 20.000. Olha o tempo que leva. 1 a 20.000, viu? Voltou. Agora, olha só. Vou fazer de novo. Vou 1 a 20.000. Vamos contar os segundos. Rápido. Daria para pegar a variável time aqui, time, fazer um time e contar em C mesmo. Podemos fazer isso em outra aula. Mas só para ver. 1, 2, 3, 4. Ó, 4 segundos. Certo? Vamos botar o break aqui, ó. Só para ver a diferença. Rodei. 1. 1. Opa. Hã? Como assim? Hã? É isso aí, senhores. Olha a diferença desse break aqui. 1 a 20.000. Ó. 1 a 20.000. Não é 2.000. 1 a 20.000, ó. Percebe o que é a diferença? Percebe quando eu falava lá no início do semestre para vocês. Galera, tem que estudar a fundo a linguagem para a performance. Tu viu a diferença da performance? Então, assim, se você não colocar o break, você pode colocar um... Ó, isso aqui é para você, Yuri, que está acompanhando aí, ó. Pesquisei aqui um... Ah, o Yuri comentou aqui. Pesquisei aqui um não é primo. Ele é só... Ele só tem um divisor ele mesmo. Hahaha. É, não, mas... Mas um é... Não é primo. Ai, cara, eu pensei, ó. Se for primo, não for, também tanto faz, tá? Mas, viu, cá entre nós. Número 1 é primo? Porque é só divisível por um e por ele mesmo, né? Número 1 não é... Não é número primo, porque ele tem apenas um divisor, que é ele mesmo. 2 é o único número primo que é par. Os números... Ah, então... Ok, número primo tem que começar em 2. Só que tem que botar uma exceção ali, né? Mas tudo bem. Para. Enfim, é só questão matemática. Porque o número 1 não é primo, olha. Primo, se 1, caso fosse considerado um número primo, atrapalharia. O que que, cara? Eu fiquei curioso. Como é que é? Só pode ser dividido por um e por ele mesmo. Mas ele é 1 e ele é ele mesmo. Teria que ser primo. Pela regra. Então, a regra dividido por um e por ele mesmo não é bem assim. Ó, o número primo é aquele que só é dividido por um e por ele mesmo. Então, sabemos que dois são números primos. Mas e 1? Bom, 1 satisfaz a definição. Ele satisfaz a definição. Pela minha lógica, que satisfaz. Então, podemos considerar o número primo? Podemos, está escrito aqui. Mas não podemos mais. O motivo é bem simples. Encontramos um teorema que envolve os números primos e 1, caso fosse considerado um número primo, atrapalharia esse teorema. O teorema é todo número inteiro não primo pode ser escrito unicamente como uma multiplicação de números primos. Ah, daí por causa de um teorema que, enfim, não vou entrar nesse mérito. Eu não sou da matemática, eu sou da informática. Então, é só para perder tempo esse negócio aqui. Isso aqui é para os teóricos matemáticos aí, enfim. Talvez para a criptografia faça a diferença, tá? Para algum algoritmo de criptografia. Mas aqui está tudo bem. Mas viu, Yuri? Bem lembrado, tá, cara? Vamos colocar um if aqui que, ó. Tá, vamos colocar aqui que tem que ser maior que 1, né? Digite, ó. Vou colocar a... É... Vou colocar aqui. Deve ser maior que 1. Pronto. Tá bom? Colocamos aí no sistema aqui, ó. Pronto. É... Aí aqui, ó. Vamos colocar aqui. Podemos colocar um if aqui, ó. Aqui, ó. If a menor ou igual a 1. Vamos colocar aqui 1. Erro. Pronto. Erro. A deve ser maior que 1. Dá um erro e aí sai. Quer ver, ó. Aí você dá um... Dá um return aqui, ó. Pronto. Já fizemos resolver. Já resolvemos o problema do return zero aqui, ó. Tá? É, ó. Se o cara digitar aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Se o cara digitou aqui, sei lá, 1 e digitou aqui qualquer erro. Ah, deve ser maior que 1. Pronto. Né, ó. Deve ser maior que 1. Tá aqui. Beleza? Já fizemos o if aqui, tá bom? Mas o ponto é... Yuri, bem lembrado aí, cara. Legal. Mas o ponto é aqui, galera. Vocês viram a diferença que faz o break? Porque o break, quando ele pega... Ele vê que o número é primo. Ele evita dele fazer todo esse looping dividindo tudo. Certo? Então, ter o break aqui, ó. Aumenta muito a performance. Ele evita de pegar... Quando os números são grandes, o número 20 mil, ele vai dividir o 20 mil por 2. Já vai ver ali nessa divisão que ele já não é um número primo. Aí o que vai acontecer? Se não tiver esse break aí, ele vai dividir ainda assim o 20 mil por 3, por 4, por 5, por 6. O ponto é, o ponto é, não faz sentido deixar o computador processado desse jeito. E aí que é a diferença. O pessoal diz, ah, mas é só comprar um computador mais potente. Cara, esse break aí, se você deixar, não colocar o break e você rodar com um i3 ou rodar com um i9 de 5 mil reais o valor do processador, a diferença vai ser muito pequena. Ele, em vez de processar em 4 segundos, vai processar em 2 daqui a pouco. Só que ainda assim, é muito mais lento do que você botar rodar num i3 ou num computador baratinho aí com o break. Porque é uma diferença que não é o dobro ou a metade. A diferença é exponencial. Então aqui, ó. Se você colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui. Vamos rodar aqui. Ó. 1 para... Vamos colocar aqui. 40 mil aqui, ó. Não, isso aqui vai demorar muito. 40 mil vai demorar muito. 25 mil já vai demorar bastante, quer ver? Porque são nos números finais aqui, ó, que ele demora mais. Então olha só. Putz, coloquei 1 ali. Reclamou. Olha só, vou colocar aqui 2 e 25 mil, ó. 1. Ué, não foi agora? O que eu fiz de errado? Ó. Eu fiz aqui, ó. No if eu não coloquei aqui, ó. Esse return zero está executando sempre. É por isso que ele estava saindo, tá? Cuidado, ó. O if tem duas linhas, tinha que colocar aqui. Eu não coloquei. Boas chaves. Por isso que deu problema. De 2 a 25 mil, ó. 1, 2, 3, 4. Ó. Opa, já foi? Agora foi mais rápido? Como assim? Ah, aqui tem o break, né? Então, ó. Rodei, ó. Vamos fazer com o break, ó. De 2 a 25 mil. 1. Ó, puf. 1 segundo. Rapidinho. Legal? Agora vamos tirar o break. Agora vamos colocar de 2 a 25 mil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, 6 segundos. De 1 segundo para 6 segundos. Olha a diferença. Entendeu? Um break a mais. Então, tem que conhecer o algoritmo que você está trabalhando e tentar evitar esses laços de repetição, esses processamentos desnecessários. Isso, de novo, é muito melhor você ter um programa melhor escrito, que seria o programa aqui com o break, e rodar isso no computador I3, do que você ter um programa mal escrito e rodar em uma máquina 10 vezes mais potente, nesse caso aqui. Tá bom? Legal. Se colocar lá, fizer esse teste, o código tem para vocês, questão 6.31, faz o teste de 1 até 100 mil e conta aí, vai demorar vários minutos, mas você vai ver que com o break e sem o break a diferença é exponencial. É muito grande. É uma diferença de, sei lá, mais de 100 vezes. É uma coisa absurda. Tá bom? Bom. É isso. Se você estiver...